Pacientes com síndrome de Dow, atendidos pela PAI em Teresina, durante este mês de outubro, tiveram uma ajuda a mais financeiramente. É que as cooperativas de táxis da capital estão participando da campanha Síndrome de Dow, coopere com essa causa. É o início de uma campanha, que pode ser prorrogada por outros meses, aderindo outras entidades. A gente já fazia essa parte todos os anos em outubro da criança. Esse ano a gente resolveu pegar uma entidade. E a gente está divulgando para a população, aos meios de comunicação, a divulgação. A campanha é incentivada pelo Sescó Piauí, que está auxiliando os taxistas num ato com significado tão nobre. A gente foi até a PAI, discutiu a causa com a presidente da PAI, conhecendo toda a estrutura, todo o serviço prestado para essas crianças que necessitam dos nossos olhares. Então, a partir de então, foi abraçado pelos presidentes. A gente levou, então, esse projeto para dentro das cooperativas, que também foi muito bem recebido. E aí, então, a gente programou tudo e levou para a sociedade. É uma campanha que visa uma doação, uma participação nas corridas de táxi durante todo o mês de outubro. É uma ação bonita, é uma ação que visa a integração das cooperativas de táxi para com a sociedade, respeitando um dos princípios do cooperativismo e visa também humanizar o nosso atendimento. Os taxistas abraçaram a causa e já sentem a receptividade da ideia por parte dos passageiros. Todas as cooperativas estão abraçando, né? E principalmente a população, né? E isso vai ficar muito gratificante, tanto para as pessoas realmente terem o tempo de dar, porque a gente vai ajudar, né? Cada taxista vai dar aquela parte de contribuição e as cooperativas fazem aquela arrecadação para o dia repassar todas para a OCB. Isso é muito gratificante. Você não sabe o prazer que nós estamos tendo em participar dessa campanha. Para quase 600 pacientes atendidos pela PAI de Terezina, a campanha não tem somente o lado financeiro, mas o lado humano. Todas as corridas de táxi que forem feitas durante todo o mês de outubro, um percentual será destinado à PAI de Terezina. Percentual esse, de grande valia, que vai contribuir muito com a nossa instituição. Acaba sendo uma ação humanizada, né? Que as pessoas se sensibilizam. Hoje eu já vejo as pessoas dizendo, ah, eu vou pegar um táxi porque eu quero ajudar a PAI. Eu já ouvi isso, né? Às vezes eles pedem o táxi aqui na porta. Gente, vamos pedir táxi para ajudar a instituição, as mães, as pessoas que vêm aqui em busca de atendimento. Então, acaba criando essa corrente, esse elo de amizade mesmo, esse lado humanizado. Entre as cooperativas, a comunidade e os assistidos da PAI, né? E todos que realmente precisam desse atendimento. A campanha acontece durante todo esse mês de outubro. E para participar, basta pegar um táxi das cooperativas da capital. Essa campanha vai se estender até dia 31 de outubro, onde vai ser entregue solenemente essa participação para os diretores da PAI. E eu quero que todas as pessoas que forem optar pelo transporte coletivo, que optem pelo transporte coletivo dos taxistas. Porque facilidade, segurança e com isso também você estará participando, tá colaborando para os pacientes portadores de síndrome de Down. E aí